Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre mais um vídeo do conjunto mecânico do transportador de pinos Essa é a primeira peça cilíndrica que a gente vem a falar do conjunto mecânico Na verdade todas as outras peças agora são cilíndricas Essa peça 16 aqui tem um detalhe importante Que é justamente o elemento que vai fazer com que venha ter o movimento na biela do conjunto Então ela vai estar acoplada diretamente ao motor Então ela é que vai estar dando essa relação de transmissão no conjunto mecânico no que diz respeito a biela Então essa peça tem essa característica, essa peça 16 Bom, a peça 16 como eu disse é cilíndrica O material da peça está aqui indicado Ele é aço mi-10 barra mi-20 O diâmetro da peça é 48 milímetros por 70 milímetros de comprimento Ela é chamada de eixo principal Como ela tem diâmetro de 48 e comprimento de 70 Você pode observar aqui que o diâmetro final dela é 45 Então está 3 milímetros maior E o comprimento dela é 40 milímetros Então ela está 30 milímetros menor do que o comprimento Normalmente o comprimento fica um pouco maior Que é para ocorrer durante o processo de torneamento A questão do corte lateral Ou sangrar a peça Como é também muito conhecido Mas enfim Essa peça tem um detalhe na fabricação que é o seguinte A diferença de diâmetro Dela aqui, ela é de 45 milímetros O diâmetro maior E o diâmetro menor é de 14 Então a gente está falando aí de uma diferença de 31 milímetros Então é bastante material para sair Durante a fabricação da peça Então toda essa parte aqui Ela vai ser usinada Então vai se tornar cavaco Ou seja, material que vai aí para ser reprocessado Então tudo isso aqui vai ser usinado Então o mais trabalhoso da peça É justamente essa questão do desbaste Para chegar a esse diâmetro final Ela traz uma questão de consideração de rugosidade também interessante Ela tem uma rugosidade específica de 0,8 Que é essa parte aqui Ou seja, para dar uma condição de deslizamento melhor Já que ele vai estar servindo basicamente como mancal Essa parte aqui da peça E essa aqui como elemento que vem a proporcionar o movimento De fato da biela E ela traz aqui algumas condições No que diz respeito ao deslocamento Ou localização entre os furos roscados Do centro da peça E esse furo aqui, M5 Esse furo M5 que vai ser o elemento que vai estar sofrendo o maior esforço Né? Nesse... Não no conjunto, né? Mas nesse mecanismo aqui especificamente Porque ele vai estar com o parafuso fixando a biela nele Então, essa peça 16 Ela vai estar causando um movimento de deslizamento constante Nesse parafuso aqui Então, na verdade Essa peça vai estar exercendo um esforço constante No parafuso Então, o parafuso é um elemento aí Para ser analisado durante o funcionamento No que diz respeito a esses ensaios mecânicos Bom, ela traz aqui também uma condição aqui, M3 Essa condição aqui, M3 Esse furo roscado M3 É para poder travar no eixo do parafuso Ou do eixo do motor Esses eixos de motores Normalmente eles vêm com a parte rebaixada, né? Ele vem com a parte aqui rebaixada Que é justamente para ter uma parte plana E dar uma condição de deslocamento, né? De torque Justamente com o parafuso que vai ficar em cima dele, né? Então, vai dar essa relação aí de torque aí no conjunto Então, essa peça não é complexa Ela traz uma condição aqui de diâmetro De tolerância de 14 menos 5 centésimos Já como vai ser mancal Então, ele vai de 13,95 até 14 milímetros E um furo alargado aqui, 8H7 No mais, é realmente a questão aí do desbaste Que vai ter para poder chegar à sua dimensão final Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos, valeu!